Oi gente, Pai do Senhor Jesus, 12 minutinhos aqui atrasada só, é perdoável né? Por favor, glória a Deus. Vamos começar aqui com a nossa live de milhões. Enquanto você vai entrando, compartilhando essa live, nós vamos adorando a Jesus. Estou aqui na minha casa, minha gravadora, o chefe está ali atrás, meu amor está ali atrás, meu esposo, tem uma equipe ali atrás gente. Simbora, Marcelo está ali, cadê Marcelo? Estou com medo de virar aqui, gente, dá ruim. Ali, Marcelo. Bora, gente, bora, 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 bora. Tenho certeza que essa live vai ser uma dessa. Bora. A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre A minha esperança é do Mestre Aleluia A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais os cais Só Deus e eu agora A minha vida é toda a tua A minha vida é do Mestre Jesus Vai com a tua mão, meu Deus Meu coração é do meu Mestre Onde você estiver, diga isso O meu caminho é tudo dele Pertence a Ele E entrego pra Ele Glória a Deus E tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus E tá nas mãos de Deus Gente, sejam muito bem-vindos A nossa live Em comemoração A um milhão de pessoas aqui Um milhão de pessoas que Estão sempre nos acompanhando Nas stories Nas postagens Eu quero agradecer aqui Já agradecer Todo mundo que sempre compartilha Comenta, curte E Como a nossa live é de um milhão Em agradecimento, né? Quero interagir aqui um pouquinho Com vocês Vou responder algumas perguntas Aqui tem uma caixinha de pergunta Tem uns negócios de pergunta aqui Não tem? Aí embaixo Se você olhar Tem um ponto de interrogação Assim, gente Começa a cantar Me dá um calor Pera aí Pera aí Ó, aqui embaixo Tem um ponto de interrogaçãozinho Você pode mandar Na sua pergunta Enquanto isso Nós vamos louvando Enquanto você vai compartilhando Pediram aqui Canta boa obra A gente canta boa obra Oi, Pabllo Oi, Tayana Santana Albert Yasmin José Otávio A paz do Senhor, José Sempre linda Moda evangélica Beijo Elianai Beijo, Nai Glória a Deus Manda beijo Jéssica Beijo, meu amor Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe o céu e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouve Não haverá Will Beijo, amigos, saudades Vê se não é assim O medo vem A todo instante Pra querer Minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Né? Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar Quantas vezes É distante da minha realidade Preciso rabiscar Aconteceu comigo Cinco horas da manhã Ouvi Aleluia A voz De Deus pra dar Foi Dizendo Dizendo Filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Você que entrou nessa live Você que entrou nessa live Deus te diz assim Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto Glória a Deus O meu caminho é maior O meu caminho é maior que o seu Então levante a tua cabeça E volte a projetar E não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É no seu tempo e na sua hora Que ele tudo cumprirá Passe seus e passe a terra A sua palavra não vai passar Porque ele é Deus E ele é fiel Nunca ouve Não ela verá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Eu tô falando pra pessoas Que está decepcionada Por causa de alguém que falou Conta comigo Eu vou te ajudar Estendeu a mão E falou assim No momento que você mais precisar Eu vou estar lá E quando você olhou E realmente procurou Essa pessoa Ela não estava com você Você fez seus projetos E falou Eu vou porque fulano Diz que vai me levar Eu vou porque agora Eu tenho uma ponte pra passar E quando você procurou Não tinha ninguém Aí Deus Fez você abrir essa live aqui E tá fazendo eu cantar isso pra você Escuta O homem te prometeu E depois se arrependeu Fiel é Deus Glória Fiel é Deus Foi assim Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mais fiel é Deus Mais fiel é Deus Fiel é Deus Me escuta Que não falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque ele zela Eu vou repetir pra você entender Ele não falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque ele zela Me escute Me escute Já prepara o coração Pra ver Deus Completar Essa linda obra Que ele começou Na tua vida E você vai cantar Quem começou Ainda bem que não é eu Que está falando isso Não sou eu Não é o Marcelo Não é ninguém dessa live Quem te garante É a própria palavra de Deus Tá escrito E se tá escrito Você pode tomar posse Que o Deus Que começou na tua vida Ele é fiel O Deus Que te sustentou Há semanas Há meses Há anos atrás É o mesmo Deus Que vai continuar Te sustentando Até o lugar Da promessa Ele não é Deus De obras pela metade Ele é Deus Fiel Ele começou Ele te deu Um sonho Ele abriu a porta E vai fazer você Passar por ela Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio No que está escrito Que quem começou A boa obra É fiel É fiel É fiel É fiel É fiel Diga isso comigo Ele é fiel É fiel É fiel É fiel É fiel Meu Deus É fiel Escuta Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Oh glória Espere em Deus Espera Porque está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Ele nunca É por isso que você está aí É por isso que eu estou aqui É porque Ele não desiste Ele nunca desistiu de ti Então espere em Deus Confia nele Espere em Deus E vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu Sinta Ele te abraçando Agora em nome de Jesus Jesus estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ficar bem E vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por Jesus Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Jesus estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão Aleluia E se eu chorar Toda lágrima E se eu cair A tua mão A tua mão A tua mão A tua mão Vai me arrancar Se eu chegar no fundo do poço E ninguém quiser ir lá me visitar A tua mão vai lá Me arrancar de lá E se eu chorar Toda lágrima Jesus vai enxugar Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Nós queremos Ouvir tua voz Me chamar pra perto Pra perto Pra perto Pra perto Só assim E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim Se você entrou aqui nessa live Angustiado Desesperado Sem saber o que fazer Em nome de Jesus Desde já A palavra de Deus pra tua vida é essa Tenha calma Tenha calma Em nome de Jesus Acalma o teu coração Porque o Senhor Ele não falha Você vai provar a providência de Deus Ele não vai te deixar perdido Ele não vai te deixar confuso Ele não vai te deixar pra lá Você tem um pai Você tem um pai Você tem um pai Que se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima E se eu cair E se eu cair E se eu cair E se eu chorar Ontem eu tava Falando com Deus Falando, Deus Me dá uma palavra Porque toda vez que a gente Faz uma live aqui A gente canta A gente conversa Mas Eu sempre quero trazer algo Que o Senhor Ministra no meu coração Através de uma De uma palavra Porque Eu posso falar O que for aqui E pode falhar Mas a palavra de Deus Liberada sobre a tua vida Se você tomar posse Ela não falha E eu tava em casa Ontem E eu falando Senhor O que que eu falo E o Senhor Ministrou muito forte No meu coração E hoje Pela tarde Enquanto eu estudava O Senhor Ministrou isso No meu coração Você vai dizer Na live Simplesmente isso Você precisa Olhar pra Jesus Senhor Começou a ministrar No meu coração Sobre quantas vezes A gente A gente tem tanta coisa Pra olhar Sabe A gente tem muita coisa Pra olhar Todo mundo tem problema E você pode olhar Pra Pros seus problemas E isso te desanimar E querer fazer Você até desviar Por causa da pressão Mas a palavra de Deus Sobre a tua vida Hoje é Olha pra mim Olha pra Jesus Porque ele tem Resposta pra tudo A palavra de Deus Diz Olharei pro alto De onde vem O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra A palavra de Deus Diz Olhar sempre Pra o Senhor Que é o autor E consumador Da vossa fé Sabe eu Eu Valesca As vezes as pessoas Olham pra gente E falam assim O que ela pode estar passando Canta Canta aqui Canta lá Vive aqui Vive lá Nossa Que vida legal E só Deus sabe Por trás dos bastidores Por isso o que a gente Pode estar passando E eu tenho me agarrado A essa palavra Quando Josafá Recebeu a notícia Que o povo Que vinha uma grande Multidão Contra ele A Bíblia diz Que ele teve medo E que ele não sabia O que fazer Mas a Bíblia diz Que quando ele foi orar E porque ele foi orar Foi jejuar E quando ele foi orar Ele disse pro Senhor Senhor Nós não sabemos O que vamos fazer Nós não temos força Pra resistir A essa grande multidão Que vem contra nós Mas Os nossos olhos Estão postos em ti Pedro Pedro quando foi andar Por cima das águas Ao encontro de Jesus Enquanto ele estava Olhando pra Jesus Ele estava andando A Bíblia diz Que quando ele Começou a olhar Pra sondas Ele começou a afundar A Bíblia diz Exatamente isso E olhando Pedro Pra sondas Pra grande tempestade Começou a afundar Sabe E você que está aí Você pode estar vivendo Numa situação Que você está falando Valesca Realmente A minha condição Não é legal O meu estado financeiro Não é legal O meu estado Emocional Não está legal O meu estado Sentimental Familiar Não está legal O meu estado Ministerial Não está legal E Deus está falando Olha pra mim A Bíblia tem Resposta pra tudo Se você está doente Deus está falando Olha pra mim Porque eu sou a vida Se você se afastou Do Senhor E falamos Valesca Eu estou olhando Pros meus pecados Pros meus defeitos Porque eu já errei Tanto Eu pequei tanto Me afastei tanto Que eu não consigo Mais voltar Pra igreja Deus está falando Olha pra mim Eu perdoo Seus pecados Jogo ele No mar Do esquecimento E te faço Uma nova criatura Quem sabe É alguém Que está dentro Da tua casa E você está orando Por essa pessoa Que está desfiada E Deus está falando Eu sou salvação Jesus é tudo Oh aleluia Jesus é tudo Ele é a porta Ele é a vida Ele é o caminho Ele é a verdade Talvez você entrou aqui Falando Valesca Eu estou confuso Eu estou olhando Pras informações E eu estou confuso Deus está falando Eu sou a resposta Eu sou a verdade A palavra de Deus Pra tua vida Hoje é Olha pra mim Porque se você olhar Pras ondas Que estão Ao teu redor Você não vai conseguir Mais caminhar Sobre o mar E Deus quer Te encontrar Deus quer Te fazer Dessa experiência Eu tenho feito isso É tanta informação Às vezes que chega No meu ouvido É tanta coisa É tanta notícia Eu vejo tanta coisa E quando eu vou Querer esmorecer Eu vou querer desanimar Eu olho pra Jesus E falo Não Se eu orar Se eu clamar Eu vou ter resposta Porque a Bíblia diz Que quem clama Ele responde E anuncia Coisas grandes E firmes Quando eu vou Querer duvidar Eu olho Pra Jesus É de lá Que vai vir O teu socorro É de lá Que vai vir A tua providência Oh Aleluia Ah Quantas informações Esqueça Esqueça Ouça a palavra De Deus Agora E guarde ela No teu coração Deus está falando Olha pra mim O teu socorro Vai vir do céu O teu socorro Não vai vir do homem Olha pra Jesus E você vai ver Que vale a pena Basta essa pergunta É estranho mesmo Josafá temeu Mas ele orou Jejuou Buscou a Deus O calamassa O que você está fazendo? Tem gente que está morrendo de medo Aqui por alguma situação Eu não te conheço Mas o meu Deus te conhece Eu não sei o que você está passando Mas o Espírito Santo Sabe o que você está passando E a palavra dele É fiel e verdadeira E a palavra dele Te diz Nessa hora Olha pra mim Eu sou tudo Que você precisa Por amar Amarás Jesus é tudo Jesus é tudo Jesus é a porta Jesus é o campo Jesus é a verdade Jesus é a vida Ele é o príncipe da paz Aleluia Aleluia Olha pro alto Em nome de Jesus Olha pro alto Em nome de Jesus Olha pro alto Em nome de Jesus Cadê Cid? Tem uma palavra Amor 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 Vem cá Vem cá por favor Escuta isso O Sidney tem uma pregação Sobre a mulher encurvada Eu queria que você falasse Rapidinho Vem cá Vem cá Nós estamos falando Sobre olhar Pra Jesus O diabo quer que a gente Olhe pro alto Não Na verdade A ideia original De Deus Deus cria o jardim Cria o homem Aí Deus cria o homem perfeito O jardim perfeito Estabelece o relacionamento Perfeito E a ordem de Deus Pro homem foi Cresça Se multiplique Domine Você vai ser o gestor Da minha criação Mas só que tem um negócio A palavra homem No grego É antropos Que significa Aquele que olha Pra cima Porque Quando Deus criou O ser humano Deus tava dizendo pra ele Olha Você vai dominar a terra Você vai crescer na terra Você vai frutificar Você vai prosperar Mas você vai pisar na terra Olhando pro céu Glória Você vai dominar a terra Não se esquecendo De onde você veio Você vai desfrutar da terra Mas lembrando Sobre o seu destino Que é o céu Glória a Deus Só que Quando o diabo deixou Aquela mulher encurvada Por 18 anos Ele impedia a mulher De olhar pra cima Fazendo com que Aquela mulher Parecesse um porco O porco É o animal mais odiado Pelo judeus E geneticamente O porco tem uma característica Qual? Ele não consegue olhar pra cima Não consegue olhar pra cima Meu Deus O diabo entrou Deixou a mulher encurvada Dizendo Agora você vai viver na terra Você vai viver na lama Você vai olhar Pras possibilidades da terra Esquece o céu Não olha pro céu De nada Não vai vir nada De lá pra você Só que Pra isso Se manifestou O filho de Deus Para desfazer As obras do diabo Glória a Deus Glória a Deus Então Deus Jesus veio para restaurar o projeto Qual é o projeto? Volte a olhar pra cima Volte a acreditar em mim Volte a esperar em mim Deus veio para restaurar a nossa esperança Aleluia O número 121 diz Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Glória a Deus E só pra lembrar amor Sabe por que a terra Sabe por que os milagres Deixou de procurar a terra? Porque a terra Deixou de procurar os céus Às vezes A gente olha muito pra terra E essa é a vontade Do diabo Do inimigo Olha pras possibilidades da terra A gente confia Muito no que um juiz Pode falar No que um médico Pode falar No que um advogado Pode falar A gente confia No que o nosso pastor Pode fazer No que os nossos pais Pode fazer No que o profeta Pode fazer E nós esquecemos De olhar No que Deus Pode fazer Porque se a gente Olha pras coisas Da terra Se a gente olha Pra nossa condição Se nós não estamos Numa condição favorável E a gente começa A prestar muita atenção nisso Obviamente Com certeza Automaticamente A gente vai desanimar E o diabo Ele quer fazer isso Ele quer te fazer Andar de cabeça pra baixo Porque ele sabe Que se você olhar pra cima Vai nascer esperança Dentro de você Porque você vai ver Quem é Jesus E Jesus é tudo Que a gente precisa Ele pode fazer tudo E assim Você falando disso Quando a gente olha As possibilidades da terra A gente desanima É igual Abraão Abraão tinha a promessa Só que ele disse Eu sou velho Meu Deus Minha esposa também Ela é Estê Meu Deus Aí ele olhou Pra possibilidade da terra E Deus É não Ele olhou Pra possibilidade da terra E disse assim Será que a promessa Vai vir pelo meu cérebro Ele é zero Aí Deus disse assim Sai pra fora Da tenda E olhe pra cima E conte as estrelas Se é que pode contar Então Sabe o que Deus Estava dizendo Quem tem promessa Não anda de cabeça baixa Olha pra cima Que você vai ver A minha grandeza Essa é muito forte Quando Abraão Começou a olhar Em volta Achando que vinha Dali da terra A sua Que Deus ia cumprir A promessa Deus tira ele da tenda E faz ele olhar pro alto Levanta a cabeça Quem tem promessa Não anda de cabeça baixa Glória a Deus Levanta a cabeça Quem tem promessa Não anda de cabeça baixa Sabe o que é interessante É impossível contar as estrelas Mas só que Deus mandou contar Conta as estrelas Se é que pode contar Sabe o que Deus estava dizendo Abraão tentou contar Perdeu a conta Tentou contar Perdeu a conta Tentou de novo Perdeu a conta Deus estava dizendo Aquilo que eu te prometi Não cabe aqui Oh aleluia É tão grande Que olhos não viram Ouvidos não ouviram E não chegou Ao coração do homem Aquilo que Deus preparou Pra você Chega A sua esperança Não está na terra A Bíblia diz assim Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E vão fazer o que? Subir Com asas Como de águia Então não é aqui Quando você espera em Deus Deus te leva Pra um próximo nível Deus te leva Pra as possibilidades do céu Aqui é impossível Mas pra Deus Nada é impossível Então para de olhar Pra terra E olha pra aquele Que criou a terra Criou o ser humano Criou todo mundo Ele pode resolver O seu problema Glória a Deus Eu acredito que nós Somos atraídos Pelo que a gente vê É Nós somos atraídos Pelo que A nossa visão Pelo que a gente enxerga Se você Tá enxergando Só coisas ruins Automaticamente Você vai ter Um sentimento ruim Um sentimento de desespero Junto com a situação Mas se você começar Olhar pro céu Você vai começar A viver O céu Na tua vida Literalmente Então pelo amor de Deus Se você tá de cabeça Baixa Hoje Levante a tua Cabeça Em nome de Jesus Olha pro alto Olha pra Jesus E você vai começar A viver Deus vai reativar A tua fé Eu acredito Amor faz uma oração Você tem mais alguma coisa Pra falar Mais uma revelação Só um agora A última Diga Não é sério Diga O que você tava falando Eu livrei de Estevão Glória a Deus Muito forte Quem é de Bíblia aí A Bíblia diz que Estevão Tava sendo apedrejado A Meu Deus É muito forte A pedrejado Só que quando ele tava Sendo apedrejado A Bíblia diz que ele Levantou os olhos E olhou pra cima E viu o céu aberto Glória a Deus Jesus assentado Meu Deus É muito forte Se você olhar pra terra Você vai encontrar pedras Se você olhar pro céu Você vai encontrar trono Glória a Deus 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 E se você encontrar Se você olhar pra terra Você vai ver calúnia Vai ver inveja Vai ver indifamação Vai ver pessoas Tentando te desanimar Mas se você olhar pra cima Você vai ver céu aberto O trono E Jesus dizendo Aquilo que o homem não faz Eu faço por você Aleluia Glória a Deus Espírito Santo de Deus Eu oro Aleluia Nesse momento Por todas as milhares De pessoas Que estão assistindo Essa live Tem pessoas Que estão em depressão Outras com crise de ansiedade Pessoas com Filho nas drogas Outros com O esposo na bebida Tem gente aqui Que sem um dinheiro No bolso Dizendo Jesus eu preciso Cuidar da minha família Eu não tenho condição Eu tenho sonhos Eu tenho projetos Mas eu não consigo realizar Jesus Não foi por acaso Que o Senhor Colocou a valesca Nessa live E me colocou Aqui pra orar A oração De um justo Pode muito Em seus efeitos Tá todo mundo Nos vendo Mas eu não consigo Ver ninguém Mas a oração Chega onde Eu não posso chegar A oração Entra onde Eu não posso entrar A oração Alcança aquilo Que eu não posso alcançar E eu digo Entra agora Senhor Entra na casa Entra nos lares Entra nos hospitais Jesus eu oro Por todos Que precisam Do teu afago Do teu carinho Do teu amor Do teu abraço Visita quem tá na rua No frio Meu Deus Meu Deus Jogado na lama Sem expectativa Entra na vida deles E transforma Faz deles um missionário Um agente de poder De glória Usa eles De forma extraordinária Assim como o Senhor Fez na vida do Gadareno Assim como o Senhor Fez na vida do Paulo Assim como o Senhor Mudou a vida de Pedro Transforma essas pessoas Senhor Eu profetizo agora Assim como Ezequiel 37 Na terra Tinha osso seco Mas depois Da palavra Se levantou Um exército Poderoso E eu profetizo Eu profetizo Levanta agora Porque Deus vai fazer algo extraordinário Através da sua vida Em nome do Senhor Jesus Oh Deus Recebe cura Recebe milagre Recebe restauração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh glória a Deus Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem o céu De onde vem a missão Terei o testemunho E contarei o mundo que tu és Meu Deus Meu Deus Você entendeu a palavra de Deus Sobre a tua vida Levante a tua cabeça Olhe pro céu Olhe que Jesus é a vida E comece a enxergar Que ele tem a verdade Pra toda Pra toda essa confusão Que você está vivendo Ele tem verdade E ele vai fazer você viver Tudo que ele tem Reservado pra você Amém? Amor Fica aqui Deixa eu só tirar uma selfie Aproveitando que você está aqui Que você já vai sair Vou tirar uma selfie com vocês aqui Gente, tá bom? Ó E eu falei Eu não vou chorar hoje não Um, dois, três e Sorri Não, não tem como ele sair, né? Como assim? Eu ia falar sorri, gente Vai, galera Vai, galera Olha o printer Oi Oi Voltei, voltei Voltei Beijo, meu amor Obrigada, hein? Obrigada Obrigada, meu profeta, gente Vamos lá, gente Mesmo na tripulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto Lá do alto Vem a provisão Creia Meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro É firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Olhe pra Jesus Ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá É o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra Na terra a sua raiz Ou se o seu truco morreu Ou sabei Ou sabei Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar Ou eu creio Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui o mar Quem? Jetson tá aí? E quem tá dentro Eu não sei mais E quem tá fora Quem tá Testemunho Jetson quebrou tudo Lá na No troféu Girando salão O show que é verde O show que é verde Mas ainda vai morrer O show que é verde Mas ainda vai morrer O show que é verde Mas ainda vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê O show que é verde O show que é verde Mas ainda vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê O show que é verde Mas ainda vai morrer O show que é verde Mas ainda vai Simbora! Vamos lá, gente! Tem mais alguém aí que eu não vivo Pra mandar beijo aqui? Tem? Deus de fogo Deus de fogo Não Ô, Marcelo, tipo Que isso, Polisca? Vamos lá, gente! Pergunta 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 Ai, meu Deus! Gente, calma aí! Vamos lá! Como você pode descrever Esse sentimento de gratidão Por chegar onde chegou? Eu não posso descrever Eu não consigo descrever Não dá pra descrever Eu sou muito grata a Deus Ele sempre surpreende, né? Sempre quando eu penso que já deu Acabou a cota Deus sempre vem Faz algo novo É que nem o céu tem mais, né? O céu tem mais Eu escrevi Exatamente O céu tem mais Eu escrevi Pensando nessas coisas No que Deus já me fez viver E no que Ele continua fazendo viver Deus é extraordinário Tá mudo aí, amor? Tô dizendo que tá mudo Vamos lá! Próxima pergunta Próxima pergunta Próxima pergunta Gente, essa daqui Quando vai lançar música nova? Então Eu tô Dei uma pausa, né? Porque ano passado Quem acompanhou sabe Que a gente lançou o quê? Doze canções De janeiro a dezembro Então Como foi muita música Esse ano Eu vou esperar só um pouquinho Mas quando a gente lançar Eu pretendo Ó, eu gosto realmente aí Êêêê Pai do Senhor, maninho Tio de bem? E quando for lançar Eu pretendo lançar Alguma música autoral E eu demoro muito, gente Pra escrever Tipo assim Eu escrevo Aí vou moldando E vou moldando E vou moldando E até sair algo concreto mesmo Eu acredito que lá Pro mês de agosto A gente Amanda! Beijo, amiga! Amor, é a gente O pessoal tudo lá na Não, esquece Beijo Beijo, 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 beijo Beijo de Cristo Voltou Peraí, galera Que eu sou um pouquinho Atrapalhada Nesses negócinhos aqui Peraí Peraí, gente Vamos Vamos lançar o amanhã Você me ajuda Por favor Por favor Suede Beijo, meu amor Só o coro Só o coro Olha, começando no início Vai Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez Receba na tua alma Porque o céu ainda tem mais Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita Que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a me ver Existe vida aí Beijo, suede Gente, como é que faz pra enviar Um convite pra Estela Você sabe, amor Como é que faz? Acabou de dormir o Nick, gente Acabou de dormir Acabou de dormir Voltei, gente Voltei? Tinha pausado Não tinha saído, não? É isso, galera Responder mais uma pergunta aqui Valesca O que fazer? Mostra ele dormindo Ela disse que vai mostrar ele dormindo Então vai, gente Amor, me ajuda aqui Como é que faz pra gente entrar nessa live Agora, Estela Peraí, gente A Estela vai entrar Vamos, vamos, vamos aqui Pra gente ver o Nickinho dormindo Ô, mamãe Vou mostrar o comentário dela Peraí, gente Calma aí A gente vai dar certo Gente Volta Vou mostrar aí Amiga Manda solicitação pra mim Pra eu aceitar aqui Por favor Entrar ao vivo com a Estela Aê, gente Manda descansar Toca e descansa Descansa Cadê? Gente Socorro Socorro Cadê meu sobrinho? Ai A mamãezinha Que delícia Ô, amiga Oi, tia Oi, tia Amiga, ele é muito lindo Eu tô dormindo, tia Acordei Amiga, como é que tá sendo aí? Ai, gente Eu tô dormindo Esse Nick fez um barrigão Fez Oi, gente Oi, tia Oi, meu amor Amiga, ele é muito lindo Parabéns Obrigada, gente Parabéns De verdade Você tá toda boa, né? Tô Tô babosa Obrigada, né? Ai Olha lá Passa Passa Ai Temos que falar baixinho agora O Nick Não acordar Eu não vou ser escandalosa, tá? Amiga Passa um som pra mim aí Já tem noites Jesus Ai Já pensou? Tem que crescer junto, né? Tem que crescer junto Ali Ele riu Ele riu Eu falei assim Meu Deus Tá gostando Tá gostando de novo Não, Nick Se empolga não, Nick Cadê Rogério? O pai O Rogério tá aqui Cadê Rogério? Mostra o Rogério aí Hoje era isso Com a cara de cansado E aí, gente? Os papais do ano Saudades de vocês, hein? Saudades de gente Vem cá, amor Vem cá, amor Vem cá, corre aqui Galera Saudades de vocês Peraí Deixa eu tirar o print de nós aqui Olha os papais do ano Peraí Ele vai pegar aí Ai Ai, cara Com certeza, né? E é isso? Eu vi Eu gostei da toquinha Da toquinha? Tá frio Tá frio Vem cá Aqui Cadê? Sorri Um Dois Três E Ui Rita Ai, foi Amiga Muito obrigada Por ter Presenteado essa live aqui Mostrado o nick pra gente Eu sei que vocês devem estar muito cansados Baba Mas Experiência incrível É o quê? Experiência muito incrível É muito top Eu acredito, gente Parabéns Valeu a pena, né, amiga? Calhinha 24 horas Pra esse rostinho aqui, gente Tem coisa melhor, não? Valeu a pena Valeu Valeu Mamajinha Gente, obrigada, viu? Obrigada, amiga Deus é continue Não vou roubar mais o tempo de vocês Não curta bastante Qualquer dia desses Qualquer dia desses a gente se encontra E eu vou pegar o nick E no colo Já, já Tá bom? Tá bom Beijo, eu amo vocês Tá, gente Tchau Como sai? Eu tô aqui com medo de desligar a live Deixa eu tentar sair, pera Deixa eu ver Vai Foi Ai, gente Fiquei de cara O nick A gente falando assim Passa a solução pra mim, o nick Tipo, é isso aí, tia Mas enfim, gente Essa foi a nossa live Muito feliz Por tudo que foi ministrado aqui Eu tenho certeza que Deus falou com você Voltamos Tenho certeza que Deus falou com você E só pra reforçar Levanta a cabeça Olha pro alto Olha pra cima Já, já Você vai contemplar do alto Socorro de Deus pra tua vida Tá bom? Beijo no coração de vocês Foi uma live bem rapidinha Vocês pediram muito, muita live E Em breve a gente vai voltar Com uma live Mais elaborada Mais Eu tô prometendo isso Desde 2010 Né? Anota aí Uma hora vai acontecer Em nome de Jesus Tá bom? Beijo, 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 beijo Deus abençoe a vida de vocês Tá? É isso aí Beijo Stephanie Santiago Santos Marcia Neves Tainá Santos Mônica Sales Jocene Rodrigues Jocene Rodrigues Beijo pra todo mundo Espacinho Valesca Marissa Obrigada Marcelo Esse daqui, gente É o meu tecladista Cadê? A esposa dele Tá ali atrás Volta e meia Ajuda a gente Cadê ela? Ajuda a gente Nas a gente Tá ali, ó Ali, ó Peraí 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 Já que eu tô na Toda Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês Peraí, ó E aí, galera Pai Senhor Pai Senhor Pai Senhor, gente Deixa eu mostrar um negócio aqui Um pouquinho do cantinho da Toda Music Minha casa Vou virar a câmera pra lá, tá? Acompanha aí, gente Vou mostrar porque a Toda faz parte de tudo isso Esse daqui é o nosso cantinho Pode ligar a luz, por favor? Esse daqui é o camarim dos cantores Quando vem gravar a cover ali Alguma coisa A gente se arruma aqui Banheiro aqui Isso daqui, ó, gente Olha que legal O disco Fabiana Anastácia Fumi Euzinha Glória a Deus Estela Kelly Bianca Jessé E aqui Fica a sala Giovanna, tá aí? É, abre aqui Só pra gente mostrar essas salas bonitas Oi, profeta E aqui Aqui é toda a network É, aonde o Giovanni Se ele estiver assistindo Essa live Ele fica aqui Não, eu não ia, não Essa ia mostrar eu Aqui sou eu Deixa eu ver Vamos lá Mostrando minha casa pra vocês E esse daqui Ó Aqui É onde, assim Acontece as contratações Onde o pessoal assina Onde tudo acontece É aqui Olha que coisa Oi Olha que Eu amo Eu amo demais Eu amo demais Olha aqui, gente Aqui é o canto do chefe Lindo, né? Foi reformado esses dias E é isso Ou seja Eu amo demais Essa gravadora Olha o cenário Que lindo E é isso, gente Beijo pra vocês Muito obrigada Deus abençoe todos vocês E Até a próxima Tchau